Sandro, há dois aspectos centrais para a gente abordar. Um é o comando civil das operações militares israelenses e o outro é o racha político dentro do país. Eu vou começar pelo primeiro. Está claro se existe esse comando civil ou se os militares israelenses, como sugere o primeiro-ministro, estão tomando decisões por conta própria? Bem, William, isso mostra para a gente uma dificuldade na arquitetura do governo israelense quanto a esse esforço da guerra. Então, o que a gente está vendo aqui? A decisão foi tomada primeiro por um general israelense que é responsável pelas atividades nos territórios, que é o COGAT, o acrônimo em inglês, a abreviatura em inglês, e isso subiu para o comando sul das IDF, que é responsável pelas operações em Gaza, e chegou ao ministro da Defesa, o Gallant, que aprovou. Porque a gente tem que lembrar que, recentemente, com os combates em Rafa, a passagem de Rafa foi fechada, porque ela foi tomada pelos israelenses, e o Egito, em protesto, bloqueou a passagem, fechou o acesso à passagem, e com isso você não tem mais a chegada de material humanitário por ali. E Rafa era a principal passagem. Então, as IDF perceberam ali que teriam que abrir, que é Ren Shalom, e fizeram isso. E aí há uma rota agora pelo sul de Gaza, onde essa ajuda vai chegar. Porque, inclusive, você já tem mais de mil caminhões esperando para entrar em Gaza de ajuda humanitária, da ONU, de agências europeias e de ONGs da região. Então, a divisão que se vê no comando de Jairense também é pelo seguinte, o governo não apresenta um plano claro para um sucesso em Gaza. E os militares estão começando a perceber que você tem muitas baixas derivadas da fadiga das tropas. A gente tem que lembrar que as forças de defesa de Israel são forças muito bem preparadas e muito bem equipadas, mas para guerras extremamente rápidas e com um grande poder de fogo. O que a gente está vendo em Gaza é uma guerra que está se prolongando, se arrastando sem um final em vista. E esse episódio da morte dos outros soldados, isso chamou muito a atenção da sociedade israelense. Você tem muitos protestos, muita reclamação por meio de redes sociais contra o governo, porque parece que você tem ali um atoleiro que você vai deixando as forças se desgastando sem um plano real em vista, num jogo ali que você não consegue eliminar completamente a mais.